O prefeito Silvio Mendes esclareceu essa necessidade de cortes. Já era algo esperado, Eliezer. Sempre quando uma nova gestão assume, nessa gestão vai ali fazer adequações e sempre nessa área financeira, né? Exatamente, Lídia. Ora, se a equipe de transição identificou déficits, supostos desvios de recursos ou falta de prestação de contas naturalmente para tentar recuperar serviços básicos, a primeira medida é economizar, cortar na própria carne, reduzir cargos, trabalhar melhor a distribuição do orçamento, priorizar áreas como a área da saúde, da educação. Então, o prefeito eleito Silvio Mendes já tem trabalhado nesse sentido, procurando observar onde há excesso ou dinheiro mal aplicado para direcionar os recursos para as áreas mais importantes da cidade. Olha, e o prefeito Silvio Mendes também esclareceu sobre a suspensão de uma licitação na área da educação. Foi o vereador Ismael, que será o secretário de Educação, que identificou no Diário Oficial do Município uma licitação por adesão de ata, que é você assumir uma ata que foi feita nem sei aonde. Então, isso implica uma despesa de 283 milhões de reais para trabalhar a questão do ensino da língua inglesa, inglês. Veja bem, quando nós chamamos a prefeitura, os alunos eram alfabetizados no primeiro ano. De cada 100 crianças, 96 eram alfabetizados no primeiro ano. Isso caiu para 54 segundos números que me chegaram na comissão de transição. Ora, não cabe isso. E, naturalmente, hoje, o vereador Ismael, secretário de Educação, a partir de janeiro, com a procuradora Virgínia, estão indo ao Tribunal de Contas, a meu pedido. Olha, essa declaração de Silvio Mendes, ela é muito preocupante. Primeiro, porque uma licitação que poderia significar um desvio, pode significar um desvio de quase 300 milhões, são 280 milhões de reais. E também, Wesley, esse número da questão da alfabetização, essa queda significativa na qualidade do ensino de Teresina, que já foi uma referência. Pois é, ontem, quando o vereador e futuro secretário de Educação, Ismael Silva, publicou, porque ele publicou primeiro lá no seu perfil no Instagram. E, como eu acompanho sempre, eu vi logo ali, quase que de primeira mão, quando ele colocou, que disse que o acompanhamento diário que ele faz ao diário oficial. E ele viu essa licitação, foi muito estranho. O que é mais interessante nessa licitação, Lídia, Eliesa, amigo telespectador, é que são em torno de 900 alunos da rede municipal. E a quantidade de kits que estavam sendo adquiridas por essa licitação, se não me engano, dá quase 1.500 kits. Ou seja, totalmente desproporcional à quantidade de alunos. E isso também chamou muita atenção. Daí, de forma preventiva, Silvio Mendes chamou essa responsabilidade, disse o seguinte, ó, vão agora no TCE e vamos pedir para barrar a licitação. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem trazido de alguns municípios, que estão se antecipando, quando o PSV ali, a sua comissão de transição, problemas, eles já vão direto pedir ao TCE que possa barrar para evitar que isso possa transformar em algo, uma bola de neve que vai esbarrar depois na frente, na futura gestão. Agora, Eliesa, todo mundo já sabe que a gestão do prefeito Doutor Pessoa tem uma série de problemas, né? Durante os quatro anos, essa gestão mostrou deficiências em todas as áreas. Mas parece que a cada dia, essa equipe de licitação traz uma surpresa mais desagradável, né? Parece que fica transparecendo que é bem pior do que a gente imaginava. É, está chegando ao grau do escândalo. Realmente, são informações que vêm à tona e causam espanto à população de Teresina. Nunca se viu tanto desmanto, tanta falta de compromisso com o dinheiro público, tanta falta de humanidade em alguns casos, quando você não cuida bem da saúde, da educação das crianças, você está fazendo um mal sem precedentes ao próximo. O fato é que agora isso se torna de conhecimento público e quem for responsável deve responder. que os órgãos de controle realmente atuem para identificar os possíveis culpados e que esses culpados paguem pelos desmandos. Porque não é possível que nós vamos ficar ouvindo falar e noticiar rombo, desvio de recursos, má fé na gestão e vai ficar por isso mesmo. O cidadão contribuinte, o teresinense, não suporta mais. É justo que as medidas cabíveis sejam adotadas em cada caso. É importante dizer o seguinte, é que às vezes a impressão que passa, e aqui eu não estou dizendo que é verdade, é que o doutor Pessoa não tem controle de absolutamente nada. Há pessoas que estão controlando a coisa toda e ele só vai lá para dizer que está sob controle, eu vou mostrar que a gestão fez, eu vou dizer que nós estamos fazendo tudo de forma republicana, mas nós estamos chegando ao final da gestão e essa prestação de contas, como ele tem colocado, até hoje não chegou. Está acabando o ano, está acabando a gestão e cadê a prestação de contas? É importante trazer isso, porque durante o longo dos anos, a gente trouxe aqui nessa bancada várias vezes os problemas, como é o caso do lixo, por exemplo, que não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes que nós trouxemos e só se viu paliativo, não viu solução. Quando se falou da crise de transporte público, também foi batido em cima, mas nós falamos em paliativo, não se trouxe soluções e por aí vai. São tantos e tantos outros problemas, tantas crises que aconteceram nessa gestão. Só destacar que sabendo ou não, o prefeito responde da mesma forma. que é o chefe do executivo, é o gestor maior, a responsabilidade recai sobre ele independentemente. É, mas a gente não pode ficar com essa sensação de impunidade, como se nada fosse acontecer, só as denúncias, mas o que a população espera é a punição dos responsáveis. E Eliezer e Wesley, o prefeito eleito, Silvio Mendes, afirma que quer fazer uma gestão diferente. E ele comentou sobre o que ele vai chamar do dia do povo. E também a polêmica sobre a possibilidade de criar uma secretaria para a própria filha. Silvio Mendes explica essa história. Pois é, antes que o Fuxico tome de conta da cidade, eu resolvi, e é uma decisão muito pessoal, que eu vou ter um dia na semana para receber as pessoas, os cidadãos que não abram em porta. Então eles serão recebidos. Afinal de contas, eu sou o prefeito de todos, mas com um olhar preferencial para quem precisa mais nem ter oportunidade. Então, e os secretários falam a mesma coisa. Vou levar minha filha para fazer essa agenda. Ela vai fazer a agenda e, naturalmente, conversar com as pessoas e me levar aquilo que ela não puder resolver. Ela não tem cargo, não tem organograma, ela não vai receber nenhuma remuneração. Olha aí, então, esclarecendo essa história que estava circulando nos bastidores, de que o prefeito eleito, Silvio Mendes, com essa mini reforma, iria criar uma pasta e essa pasta seria ocupada pela própria filha. Silvio Mendes nega essa história e diz que vai criar o Dia do Povo, ou seja, é um dia na semana em que o prefeito Wesley Eliese vai receber a população. Como será essa logística? Silvio Mendes não explicou. Vai ter que ter toda aí uma organização, acredito que lideranças de bairros serão ouvidas e vão ali fazer essa ponte para que essas pessoas possam ser atendidas pelo prefeito. Mas, segundo ele, a filha vai ser responsável pela agenda do Dia do Povo e não vai ser uma secretaria, mas sim um dia ali de conversa. Vamos torcer para que tenha certo, né Eliese? Vai ser uma coisa diferente e um diálogo, uma porta aberta. O prefeito Doutor Pessoa, na sua gestão, fez algumas edições do Café com o Prefeito. Ele recebeu grupos de moradores de diversas localidades no Palácio da Cidade e eu pude testemunhar o quanto isso faz diferença para quem é recebido. Muitas vezes a expectativa do público não é atendida, mas só em abrir as portas da prefeitura, receber, ouvir as demandas, já gera uma aproximação, um vínculo. Talvez isso venha a resolver muitos problemas, à medida que quem realmente sofre, quem realmente está passando pela situação, é ouvido. A proposta é boa, agora, como você lembrou, Lídia, tem que organizar. A logística é grande, a cidade é grande, são muitas regiões, mais de 100 bairros, então para ouvir individualmente requer muito trabalho e organização. Olha, tem lideranças que estão pensando assim, até agora, até agora, Silvio Mendes nos seus anúncios até agora contemplou praticamente pessoas que ele confia, que são de certa forma próximas a ele, mas politicamente ainda não contemplou ninguém. Sim. Isso eu ouvi de liderança já. E aí, quando fala, não, mas minha filha vai cuidar aqui dessa gestão, da agenda. Ou seja, continua fazendo um trabalho mais pessoal, algo de confiança dele. Ele está errado? Não está errado. Ele distancia um pouco a questão política nesse momento, para poder fazer com que a sua gestão tenha uma cara muito mais técnica e pessoal daquilo que ele vê para um momento tirar do buraco, literalmente, a cidade de Teresina. Beleza. Então, os senhores que estão com essa pressa, calma, a questão política deve vir no bolso da coisa toda, mas nesse momento é preciso ter essa, digamos assim, essa tranquilidade que Silvio Mendes está mostrando. Algo que algumas pessoas duvidavam que ele teria. Muita gente dizia que o Silvio Mendes ia chutar o Paulo à barraca, que ele ia, enfim, imprimir aquele jeito dele, sabe, grosseiro. Até agora ninguém está vendo isso, pelo menos até onde eu tenho acompanhado. O Silvio Mendes está sendo muito correto, está sendo muito tranquilo e tem colocado as coisas da forma como tem que ser. Agora, é esperar. O fato é que o Dia do Povo, como disse o Felieza, é importante na medida em que o próprio doutor Pessoa fez esse trabalho ali bem no início da gestão. Não no início, não no início, mas ali, do ponto de início, mas para o meio da gestão. Na segunda metade. É, foi. Foi realmente o negócio que deu certo, mas também só durou acho que um mês, dois meses depois, acabou. Sumiu, desapareceu. E aí tem que abrir o olho. Tem muita liderança, que se diz liderança, e que acha que é liderança, que leva aquele grupão de gente e depois quer ganhar em cima disso. Ganhar individualmente. Abra o olho, doutor Silvio. Por isso que eu acho aí uma logística complicada. Mas Silvio Mendes é um homem experiente, já tem deixado bem claro que o técnico vai pesar mais do que o político. Talvez ele vai conseguir fazer com que esse Dia do Povo possa ser realmente um momento de diálogo técnico com a população, sem deixar essa interferência política de muita gente que quer ter poder ali no bairro entrar e acabar prejudicando esse momento.